Música Salve, salve amigos do canal, estamos aí dia 4 de janeiro, estou com o Dado Zé, famoso gerente, o motor que está lá atrás, estamos indo levar a XR650 para fazer as devidas restaurações, vamos fazer uma restauração, vou seguir todas as cores, não vou fazer nada de diferente, sei que vai dar um trabalhinho grande e a ideia é trocar a raiação, porque eu acredito que esse raio esteja tão prejudicado que não vai dar nem para aproveitar, e é isso aí, não sei se ainda vou pintar o quadro ou se eu vou retocar, vou ver agora lá com o Nando, que vai ser o comandante dessa restauração, ele que fez a nossa DT200 e agora vai fazer essa XR650, é tudo o que precisar de peça, tem muita peça que é intercambiável né, porque é de Honda, e o que não tiver a gente vai mandar vir de fora, essa moto importada, tem pouquíssimas no Brasil, desconheço outra 2012 à venda, ou o que exista né, 2012 que exista, e é isso aí, agora vamos partir, agora vamos esperar chegar lá no Nandinho para ver o que a gente vai fazer, a gente vai tentar deixar tudo o máximo possível registrado, e como é muito perto de mim, eu demoro 15 minutos para chegar na oficina, vamos ver se eu consigo ir pelo menos de dois em dois dias para ver como é que está essa restauração, caso exista alguma mudança, se você quiser seguir essa restauração, ela vai estar no nosso Instagram, o Instagram é motobrechó com XO1, número 1, e aí você vai acompanhar de perto, vai lá galera, vamos lá, vamos lá. Nandinho e aí, vai pegar essa empreitada aí, junto com o Dury? Vamos pegar essa máquina e dar um prato nela, deixar ela 2021 para você mano. Zero, 2021? Aí que eu quero, aí que eu quero. Então a ideia né, a gente vai pintar esse quadro, Vamos pintar o chassi, vamos fazer, retocar esse tanque dela todo. Esse tanque dela todo. Vamos fazer a extensão dianteira e traseira, a rodação de rodas, polimentos, pintura eletrociática nas partes pretas, vai ficar linda essa máquina. Linda, zero, zero, zero. Mais ou menos, sei que é muito difícil, mais ou menos que prazo que você acha para a galera acompanhar em casa esse desenvolvimento aí. Trinta dias aí no máximo. Não dá não. Eu acho que dá sim. Eu estou indo para três meses, hein? Eu acho que faz antes. Faz antes? Então tá. O negócio é rápido. É rápido? E aí Dury, o que você achou da moto? Chique, chique. Tempo que eu não vejo uma moto inteira dessa. A moto tá nova né Dury? Eu tive um monte de 400. 400. Eu tive um monte de 400. Mas 650 é difícil ver. Muito. E é mais inteira assim. Tá muito inteira né Dury? Só porque o cara abandonou mesmo né irmão? O cara abandonou a moto. A moto tem mil milhas. E até que tá bem conservada por Niterói, né? Porque Niterói tem um salito danado. Mas tava pior a Dury. Sabe onde que ela tava? Ela tava, na verdade, ela tava no interior da Bahia, em frente à praia. Então aí ela pegou essa marizinha toda. Mas nada que essa dupla dinâmica aí não resolva né Landim? Vai ficar zero, 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 zero. Vai ficar mais um trabalho caprichado. Mais um trabalho caprichado. Com certeza. Igual a DT. A DT ficou maravilhosa. Já se vai ficar mais linda ainda. O Dury só analisar. Vale a pena. Vale a pena sim. Ai garoto. O motor parece que tá zero. E aí, Dury? Boa, boa de funcionamento. Nandinho falou que 30 dias pra ficar pronta, hein? Será? Acho que não. Acho que ele vai caprichar, fazer bem feito. 30 dias. Acho que é muito corrido. Acho que vai levar aí de dois a três meses. Eu não tô com pressa. Eu tenho certeza que tá em excelente mão. E a gente agora é só aguardar. Eu não tenho pressa. No dia que estiver pronto, ficou. Eu quero é que fique perfeito. Zerado. Não deixar zero, zero, zero. Isso aí, Zé. Vai andar muito, né, Zé? Muito. Vai ser muito divertido. Muito bom. É isso aí. Se você quer acompanhar essa restauração, você entra no nosso site. É o... Desculpa. Nosso Instagram. Instagram nosso é o Motobrechó1. E vou deixar o telefone do Nandinho aqui. Se alguém quiser fazer um restauro numa motoca igual a minha, né, pode ligar pra ele que ele faz nos mínimos detalhes. Um cara bem meticuloso. E graças a Deus, nossa região aqui é muito boa pra isso. Tem muita peça, tem muita gente qualificada. Muito bom. É isso aí, galera. Acompanha a gente aí. Tudo de bom. Boa semana. Hoje, 4 de janeiro. Primeiro dia do ano. Primeiro dia do ano. Bom, bom.